Oi gente, tudo bem? Acabei de ler o primeiro livro do Caio Fernando Abreu que ele tinha escrito aos 19 anos, Limite Branco, que narra introspectivamente o amadurecimento do Maurício. O protagonista está na busca de se encontrar e através de um diário tenta dar conta de si mesmo, revelando a ambiguidade de sua existência e sexualidade. Aliás, comum na adolescência, quando um mundo novo de sensações desperta. Confesso que quando eu estava lendo o livro, eu fiz relações com Daniel, Daniel, que faz a gente pensar também como é importante nos autoconhecer e perceber que existe um universo diverso dentro de cada indivíduo. Encontrei dois pensamentos em comum nos dois romances. Daniel, queria apenas tentar viver aquilo que brotava espontaneamente de mim, Por que isso me era tão difícil? Agora o Maurício, Limite Branco. Quero ser eu mesmo. Será difícil? Maurício, através das experiências particulares e o amadurecimento, tenta romper o casulo ou o ovo em que vivia para alçar voo para outras terras. A história sempre expõe a transformação do menino para o adulto. Outras partes eu achei interessantes no livro. O desencantamento que o Maurício teve ao reencontrar o primo mais velho, Edu. Quando criança, o primo mais velho era impiedoso e revolucionário. Mas com o tempo virou um pai de família bonachão. Maurício sentiu-se triste ao ver seu herói de infância se transformar num medíocre. Preso a um cotidiano e ele não queria que isso lhe acontecesse. Assim, a desilusão de perceber seus heróis caídos é uma forma de crescer e quebrar as cascas do ovo. Enfim, é um romance, O Limite Branco. Ele é atemporal e que, apesar de ter sido escrito em outra época, eu acho que qualquer adolescente ou qualquer pessoa de outras épocas vão ler e vão se reconhecer nesse livro. Como também no Demian. Então, é um tipo de livro, um tipo de romance, literatura, enfim, atemporal e também universal. E é por isso que eu acho interessante. Eu gosto muito de histórias universais que podem acontecer em qualquer canto do mundo, mas que, apesar da diferença de cultura e tal, existe algo que comunica com a gente. E o que é? São as sensações, os sentimentos e essa coisa do crescer, amadurecer, se tornar adulto. Então, é por isso que, para mim, valeu muito a pena de ler esse livro.